Eu vou chamar de novo o Douglas Branquinho, porque ele traz mais detalhes desse caso, inclusive vai contar pra gente que depois dessa tentativa de estupro no salão, o cara chegou a tentar estuprar uma outra mulher, não é isso, Branquinho? Tentou não, ele estuprou uma outra mulher no Jardim América na segunda-feira. Felipe Lopes Maia, 22 anos, estava sendo procurado pela polícia aqui na capital. Na segunda-feira, inclusive, ele é suspeito de ter entrado nessa casa no Jardim América, a mulher estava sozinha e além de roubar alguns pertences ali dela, ele ainda teria cometido um estupro contra essa mulher. No dia 29, lá ali na região do Parque Oeste Industrial, ele também é suspeito de ter entrado num salão de beleza, estavam trabalhando ali a proprietária do local e uma funcionária e nisso ele teria tentado estuprar as duas. Pouco antes dele conseguir cometer o ato de estupro, a proprietária teria pulado ali da sacada, né, do primeiro andar, na parte de cima do salão. Ela fraturou as costas ali, a coluna, mas está recuperando bem, ainda bem a notícia boa da história. E a outra notícia boa é que esse rapaz aí, suspeito de ser ladrão e estuprador, foi pego pela polícia. Ele foi encontrado pelos homens da Rotam e encaminhado para a segunda DEAN, a segunda delegacia da mulher, ali para a doutora Cássia Sertão, que ouviu ainda ontem num depoimento que durou mais de três horas. Marcelo? Agora ele tenta esconder o rosto, assim, abaixa a cabeça, né, porque viu, assim que abriu o porta-malas da viatura, ele viu as câmeras, viu fotógrafos, cinegrafistas, e aí abaixa a cabeça. Será que é com vergonha? Vergonha não tem, esse tipo de gente aí não tem um mínimo de vergonha, um mínimo de consideração com as pessoas. Como é que é, Branquinho? É covardia, não é vergonha não, isso aí é brabão, machão para roubar e estuprar, né, mulheres. Mas aí quando está na frente do Rotam, do policial da Rotam, aí fica a cabeça baixinha, quietinha, porque esse não sabe que o pior acontece. Eu quero ver essa valentia, na hora que ele chegar lá no presídio, né, porque estuprador no presídio, a gente sabe como é bem tratado. Tomara que ele seja bem tratado lá no presídio. A gente deseja aqui justiça, claro que a gente não deseja nada de ruim, nem para os criminosos, né, gente? Mas enfim, tem os direitos humanos e blá, blá, blá. Só que é revoltante demais você pensar que a mulher teve que pular, fraturar, machucou, ficou com sequelas, não voltou a andar ainda, gente. Porque para fugir desse cara, e o cara saiu daí, estuprou outra mulher antes de ser preso. Inclusive essa vítima que pulou, precisou pular, se acidentar para fugir desse homem, gravou o vídeo, e é o que a gente vai ver agora. Estou muito feliz com a notícia, né, de que prendeu o cara. Desde o dia do acontecido, era o que eu mais, era o que eu mais queria então, né, que ele fosse preso, porque eu sei que o que ele fez comigo, ele vai fazer com outras pessoas. Agora, eu queria muito que ele não saísse da cadeia. Porque assim que ele sair, ele vai fazer com outras pessoas. Agora, eu vou focar na minha recuperação, se Deus quiser, eu vou voltar a andar, vou voltar a trabalhar, porque eu sempre trabalhei, sempre fui independente. E eu tenho fé que agora é só focar na minha recuperação mesmo. E aí Obrigado.